Dona Dona, é um espaço de beleza estética recentemente inaugurado aqui em Santana. Vale a pena você conhecer, não é Annelise? Sim, nosso espaço é um espaço aconchegante, com manobrista na porta. Temos um local onde você pode cuidar, ser diagnosticado os problemas de cabelo, estética, unhas e depilação. Temos também um espaço gourmet com produtos naturais, onde nós agregamos saúde e beleza. Nossos profissionais são qualificados e trazendo tendências internacionais para o nosso trabalho aqui no Brasil. E ainda um atendimento especializado em noivas e madrinhas. Endereço e telefone daqui, Annelise? Rua Tupiguaes, número 94. O telefone 3530-0785. Veja também no Facebook, Espaço Dona Dona.